E aí pessoal, beleza? É Mimolina pra mais uma vez falar dele, dele, a lenda, sempre fazendo história de essa semana aí, o cara tá batendo os recordes todos assim do tias.com, né? Então é o seguinte, qual que é a parada aí? No dia 19, que eu tô gravando aqui, terça-feira, o Magnus, é o seguinte, na segunda-feira, dia 18, ele tinha terminado com 3.363, que já é um hate absurdo. Aí ele foi jogar o title chooser, e aí como é que foi o processo? Deixa eu até mostrar aqui, deixa eu só ver se tá aparecendo certinho no OBS, tá. Ele ganhou a primeira, não ganhou hate, ganhou a segunda, também não ganhou hate, o cara ganha zero, ganhando um cara 2.649. Aí depois começou a farmar-se aqui, né? Começou a farmar. Ganhou um, dois, aí depois aqui ele ganhou mais uma, três, quatro, aí aqui ele ganhou dois pontos, né? Ganhou dois pontos, e no cara 3.000. Aí eu sei que ele até chegou antes de jogar com Nakamura, então ele chegou a 3.369, que já era recorde. Aí empatou com o Naka, perdeu três pontinhos, aí ganhou do Sarin, que eu vou até mostrar aqui como é que foi, foi pra 3.370, ganhou desse Shield, foi 3.372, e na última empatou com o Bortnik, que é fortíssimo, 2.985, e terminou com 3.366, que é o hate de ontem, né? Deixa eu conferir, foi o hate de ontem, né? Ah não, ontem foi 3.363. Então ele chegou a bater hoje 3.372, até o momento que eu tô gravando o vídeo, porque ele deve jogar o Taito Tio Zé da Tarte. E ele fez 10 em 11, né? É, empatou duas e ganhou as outras, fez 10 em 11. Então, primeiro, tem uma partida dele com o Nihal Sarin, essa foi meio bizarra. O Nihal Sarin vai fazer um pré-move criminoso aqui, pelo amor de Deus. O que ele tava esperando aqui? C3? O dia tá esperando C3, né? O que é isso? Eu não entendi esse pré-move. Aí perdeu a peça, e aí claro, ele ganhou. Aí nessa daqui ele foi pra 3.372, eu acho. Mais, né? Essa vitória dele, deixa eu ver quanto que deixou aí de hate, esqueci. Com o Sarin, 3.370, essa vitória aqui. Então aí beleza, né? Aí o restante aqui nem vem ao caso, peça a mais, um pré-move completamente estúpido, né? Aí ele vai ganhar bem rápido aqui até, deu tático e tal, trocou a zama e tal. Aí a partida que deixou ele com o recorde atual, que é 3.372, foi essa aqui contra o Shield, né? E vamos ver como é que foi essa partida. Jogando o cavalo C6 dele duvidoso, sempre jogando variantes provocativas. Aí beleza, cavalo D7. As aberturas dele, como é Blitz, né? Pode jogar qualquer coisa. Aí ele vai provocar ali o peão de B2, abriu a diagonal H8A1, aí fez C5, explorando a diagonal, e esse Shield aí, que eu já joguei até com ele, eu acho. Até se defendeu bem, não perdeu nenhum peão aqui no processo. Eu tava até vendo essa partida, ouviu? Eu achei que o cara ia pendurar em algum momento. Aí finalzinho, né? Casa do Calci, torre na sétima. A outra torre na sétima. Aqui eu achei que ele ia levar o rei pra F8, E7 e D7, alguma coisa assim, só que... Outra ideia que foi focar na ala do rei, né? Jogou esse lance que eu achei estranho. Pode tomar o peão de H3, que leva a rei G2, né? Aí o Shield armou um contra-jogo aqui. Lembrando que é a partida com 3 mais 1, né? Não é nocaute. Cada um conseguiu ganhar um peão temporariamente, mas levou o cavalo E2, tudo dá certo, né? Impressionante. Agora o Carlsen vai trabalhar a posição aqui. Esse peão de H vai fazer dama. Tem a placa desse peão. Dá o cheque primeiro, pro rei não ter a casa G2. E aí depois avança o peão. E aí com qualidade a mais, aí até eu, né? E outro peão também chegando. Carlsen chegou a 3.372. E o processo dele de farmar segue... Segue mil graus aí. Eu acho que hoje ele deve jogar o T2 da tarde. Não duvido de nada, né? Cara, ele fez 10 em 11, perdeu o Heiti empatando com o Naka e com o Bortinic, né? Então, tipo assim, é... Não, é muito absurdo as performances desse cara. E o Caruana jogou o torneio, o Naka jogou, o Wesley Soor jogou, o Geral jogou e mesmo assim, tipo, ele ganha tranquilo assim, 10 em 11. Eu acho que ele, se pá, ele tinha ganho com uma rodada de antecedência, eu acho. Eu tenho quase certeza. Eu tava mais ou menos acompanhando ao vivo. Então, assim, impressionante, né? 3.372. Tipo, muito à frente do... Do... Do Heiti lá que o Nakamura tinha conseguido, né? Nem lembro qual que era o valor. Mas foi... Dá até pra conferir aqui. Quanto é que era o Heiti do... Do recorde do Nakamura? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ir lá no perfil do Naka. E ver o recorde dele. Deixa eu ver se é muito acima. 3.336. É, não é tão... Nossa, é 36 pontos a mais. Mas é bastante coisa, assim, nesse... Nesse nível aí, né? E foi essa partida aí... Que tinha que ser a marca registrada dele, né? Finaizinhos, né? Foi essa partida aí que fez 3.372 de recorde. No Blitz e no title user. Não foi... Não foi aquele negócio de ficar jogando com o mesmo cara e ganhando um pontinho, não. Foi jogando... Batendo todo mundo, né? Jogadores diferentes, hein? E com essas aberturas catruple aí. Então, é isso aí, moçada. É... Não esqueci... Se inscrever no canal, se não é o canal, se não é o sininho, comentar e compartilhar. É nozes. Valeu.